Música Nesse conteúdo de hoje você vai ver o aproveitamento de plantas de água pé aqui dos nossos tanques sendo utilizados aqui na adumação das nossas plantas do nosso pomar frutíferas e principalmente o café que foi plantado recentemente estamos fazendo esse aproveitamento Joaquim está ali atrás já fazendo a coleta desse material e levando com o carrinho de mão para o pomar temos esse aqui pequeno que está com essas espécies de água pé e lá atrás, depois daquele segundo tanque ali tem outras espécies de água pé que nós vamos estar utilizando toda ela na adubação do nosso pomar vai estar em um período de muita quentura, muito sol e isso vai dar uma refrescada bacana nas nossas plantas Joaquim vai agora lá levar para adubar as plantas e antes eu vou mostrar para vocês esse segundo passo aqui da colheita dos nossos águapés Música Aqui já tem alguma já aplicada nessa espécie de limão aqui tem uma espécie de café a gente coloca no entorno da planta justamente para dar mais, deixar o espaço para irrigação a gente coloca no entorno aqui, como o Joaquim está fazendo está aqui bem de pertinho pegando aqui do carrinho e colocando no entorno da planta e depois essas mangueiras que estão aqui na frente são as mangueiras de gotejamento voltam lá para dentro para poder não atrapalhar o gotejamento das plantas a irrigação aqui na frente ali, já tem algumas que já foram adubadas isso aqui vai dar mais uma refrescada até porque já vem com bastante umidade e isso deixa a planta um pouco mais fresquinha depois que secar vai virando adubo colocamos aqui no pé de coco também pé de coco que é bastante exigente em água e aquela água do tanque também às vezes a gente retira também joga aqui no nosso pomar para poder fazer a limpeza da água dos peixes o negócio fica muito sujo a gente está até nesse período fazendo esse processo e agora as água pés que a gente deixou só um pouquinho para fazer rendimento mas o que a gente está fazendo aqui na verdade é aproveitando agora essas água pés que rendem bastante para adubar as nossas plantas isso aqui vai trazer os nutrientes da água que fica vai vir aqui para as nossas plantas e isso vai dar um vigor a mais essa água pode despegar aqui no pé no pé de café já faz o aproveitamento da água que vem lá dos tanques também tem esse movimento aqui até acabar e eu vou mostrar para vocês ali o segundo tanque o terceiro tanque de água pés que é um lote bastante considerado esse que o Joaquim está pegando é o primeiro tanque de onde cai a água do teto da casa também quando a gente recepciona do poço artesiano nesse momento que nós estamos inclusive fazendo uma troca de água a água está bem suja a água dos peixes e é que essa água aqui vem do poço artesiano aqui um pouco mais abaixo é onde fica o terceiro tanque que a gente só produz água pés olha só como ele está todo coberto e nós vamos fazer essa retirada dele para ter para voltar e reproduzir novamente os água pés então toda essa água pés aqui vai ser retirada e colocada no entorno das plantas como vocês viram aí nas imagens anteriores anteriores aqui do vídeo daqui a pouco acaba lá e o Joaquim desce para cá para continuar com o trabalho esses água pés aqui pessoal vocês conseguem em rios em lagoas e podem estar pegando uma mudinha dessas quando vocês estiverem passando por algum perto leve isso coloque dentro de alguma caixa de um reservatório faz uma caixa d'água no chão faz uma caixa e coloca de uma lona e pode estar produzindo esse material esse tipo de água pés aqui as galinhas comem também que é uma beleza elas se alimentam de forma bem regular e gera uma economia bacana com ração dentro da sua propriedade aqui a gente está levando aqui para as nossas plantas porque no outro lago que a gente tem na parte de cima do sítio a gente utiliza para alimentar nossas galinhas e aqui nesse tanque aqui tem muitas piabinhas que serve também para comer as cabeças de prego né então pronto está aí a dica bacana aqui desse vídeo um vídeo curtinho mas bastante instrutivo e motivador para que você tenha uma fonte de alimento no seu sítio para alimentar os seus animais aí seus peixes suas galinhas e assim também como adubar suas plantas com esse material falou pessoal gostou do vídeo compartilhe se inscreva dê um joinha é nóis aqui no canal da Mioka valeu qualquer dúvida manda aí nos comentários que o João vai respondendo para você valeu um abraço e aí Legenda Adriana Zanotto